O que é hoje, papai? 9 de nove de 2009 O Guilherme já sabe entrar na banheira sozinho Entrou? Entrou Tchau, Guilherme Tchau Agora só falta tu aprender a abrir a água, né? Porque quando a mamãe fala assim Vai tomar banho, Guilherme Guilherme já entra Sobe a escadinha Pula e entra na banheira Tchau Tchau, um beijo Um beijo pra mamãe